Já vai! Não vem! Vai embora, Kendra! Nicole! Vai embora! O que você faz aqui? Você é muito cara de pau! Vai embora da minha casa! Vai embora agora! Nick, eu não tô acreditando que tá chamando isso aqui de casa! Isso aqui é um apartamento imundo! Eu não te perguntei nada! Pode guardar seus comentários idiotas pra você! A única coisa que você sabe fazer é envenenar o meu pai com mentiras horríveis sobre o Frank, como você fez comigo! Tá bom, Nick, eu entendo que você tá chateada comigo, mas por favor, eu sempre quis o melhor pra você! Cala a boca! Não se atreva a fazer de novo! Não me toca! Nem adianta vir com ameaças! Se eu não te dei antes o que você merecia, foi porque você tava grávida, Kendra, e é melhor você ir embora, entendeu? Agora eu entendi. Agora eu sei que eu pisei na bola criando aquela página que o Gusmão oferecia serviços pra mulheres, mas, ai, Nick, a minha intenção era te afastar desse homem porque ele não é bom pra você! Olha só, cadê a Nick, aquela princesa perfeita que eu conheci? Princesinha, suas mãos estão tão descuidadas! Olha isso! É o que isso te importa, hein? Agora dá o fora daqui e você é nojenta! E que fique bem claro que eu não quero mais ver você... Me escuta, por favor. Eu vim aqui porque eu quero que faça as pazes com o seu pai e com a sua família. Ah, claro, por favor. Até parece! Eu sei que eu perdi a sua confiança. Por favor, me perdoa pela minha falta de tato, tá? Ah, antes eu achava que o seu amor pelo Gusmão era só uma rebeldia, mas agora... Agora eu percebo que você realmente ama ele... Tá, tá bem, já chega, tá? Já terminou? Sai da minha casa agora! Vai embora, Kendra! Eu sei... que eu cometi muitos erros. E talvez a maternidade tenha me sensibilizado. Agora eu entendo o que você sente pelo Gusmão porque... aconteceu a mesma coisa comigo com o seu pai. Ah, para! Já chega! Eu não quero saber! Eu não acredito nesse seu papinho. Porque você não ama o meu pai. Você se envolveu com ele por puro interesse. Como sempre, Kendra. Vai embora da minha casa! Me ofende! Vai lá! Fala o que você quiser, vai! Continue, eu mereço! E quando você cansar de me ofender, é só lembrar que com você aconteceu a mesma coisa. A gente se apaixonou pelo homem errado. Meu Deus, Nick! Você tá com um homem que nunca vai te dar a vida que você merece e eu caí... nos braços de um homem casado. E por causa dele, eu tive que suportar as humilhações da sua família. Eu tô condenada a uma grande solidão. E... Como se fosse pouco... Ainda por cima, tô sofrendo com a doença da minha filha. A coitadinha ainda tá dentro de uma incubadora. Ai, bonequinha, você tem uma irmã. E é por ela que eu gostaria de fazer as pazes contigo. Tá perdendo tempo, Kendra. Eu não vou cair na sua chantagem. Tá decidida a não me escutar, né? Ai... Nicole. Bonequinha. Eu preciso contar pra você. O que, Kendra? O seu avô deu uma estufa pra filha do Aguiar. A inauguração vai ser daqui a uma hora. Vai embora. Vai embora! O seu pai tá chocado com a quantidade de dinheiro que o seu Aníbal investiu naquele negócio. Eu acho injusto que uma oportunista se aproveite da sua ausência pra roubar tudo que é seu. E não tô falando só do dinheiro do seu avô, mas também do afeto. Você já terminou? Bonequinha. Eu não vou cansar de implorar que você me perdoe. Kendra. Vai embora. Vai embora, tá? Jean-Marie? Jean-Marie? Me passa o endereço da estufa do meu avô. Não pergunta, só me obedece. Eu não vou cansar de implorar. Eu não vou cansar de implorar o meu avô. Eu não sou själ de vida. Eu não vou cansar de implorar. Eu não quero que você me perdoe. Eu não vou cansar de implorar. Eu não vou cansar de implorar.